Ah, o Ulu abriu o portão no Teco. Que beleza. É, tá falando que ali tá fora dos limites, nós temos que salvar o Ulu porque tem muito Pokémon forte do outro lado. Dessa cerca aí, né? Beleza, vamos ver se tinha uma Potion aqui. Ah, ele não deixa. Tem que ir pra lá, ele não deixa. Slumbering Weld. 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 Ah, temos que procurar aquele Ulu que tava por aqui. Se nós não acharmos aquele Pokémon logo, isso vai ser um problema. Primeira Batalha Selvagem. É o sem-tret dessa região, né? O Atatá dessa região, o Vigzagun dessa região. Já vai pro saco, já. Como é que eu consigo trocar os... Olha, se eu usar os botões de trás, ele também usa os golpes. Não era isso que eu queria usar. Mas os botões de trás também funcionam pra usar o golpe. Acho que é pra você poder jogar com uma mão só. Se eu tiver só com... Ah, pra poder usar a Pokébola pra jogar, né? Pokébola do... Do Let's Go, Eevee, Pikachu. É, um Patrata, um Patriss. É isso aí. Tá, vamo lá. A gente nem abriu, né, o summoner dele. Ah, tem um nível de Dynamax. Ele tem Torrent, claro. Careful Nature. Lust to Eat. Acho que dá pra gente andar devagar na Dynamax. Ah, dá. Beleza. Bonito o cenário, bem bonito. O Root dessa região. O que diz? Tá, vai pro saco também. Pelo menos ele voa pra usar o pack. Eu não consigo mudar a câmera. Eu achei que eu ia poder mudar a câmera nesses cenários. Esse é o que evolui pra aquele corvo no final. Um corvo todo preto, não é? Essa corrigia que eu achei aí. Um barulho de Pokémon por aqui. Nossa, por que os nomes de Pokémon são tão difíceis de falar nessa região aqui? Como é que é esse aqui? Skuavet. Nossa. Parece que a gente tá no... Na Escandinávia, não é? No Reino Unido. É isso aí mesmo. Não esqueça de deixar o follow aí. Se tiver um Prime sobrando também. Se quiser deixar no canal, fiquem à vontade. Segue a gente lá no YouTube. A gente parou de streamar um pouco, mas a gente vim streamando bastante. Vamos ver se a gente consegue voltar aí. Tem bastante vídeo no YouTube de várias gameplays que a gente fez antigamente. Desafio de Pokémon, Kingdom Hearts, God of War. Jogo pra caramba lá. Pô, louco. Não dá pra ver nada agora. A gente não consegue ver nada... Nenhum palmo na frente dos olhos. Eu acho que tá ficando perigoso. Eita. A porra, né? Isso aí não é já o lendário dessa... Da região? Que? Ele vai batalhar com a gente assim? É, vamos pôr o nosso Pokémon que a gente acabou de pegar. Pra batalhar com ele. Tá maluco? A gente não pode correr por alguma razão. Os Amazenta. Hum. Bom, a gente não pode fazer nada. Tipo isso. Se ele ficar olhando muito desse jeito aí, é capaz de morrer também. Tipo isso. Foi o que foi que desapareceu. Hum. Ah, agora você chega? Onde tava o seu Charizard na hora que a gente precisou? Ah, como você conseguiu chegar aqui? Você não sabe nada de direção. Você sempre se perde. Ah, que coisa legal de ouvir do meu irmãozinho que... Que eu estava preocupado. Eu vim procurar você se vocês não apareciam nunca. Onde está onde está o Uluru. Nós estamos tentando salvar o Uluru. O Charizard já achou o Uluru ali. Onde está onde está o Uluru. Começou uma Névoa. Ele foi atacado por algum Pokémon louco. Mad Pokémon. Pode ser muito mais forte do que os Pokémons que a gente já encontrou. Bom, o cara está achando que é uma ilusão. O Leon está achando que é uma ilusão. Falou para a gente sair logo daqui. Bom, não esqueça de falar para a sua mãe que a gente está saindo em uma viagem. É sempre importante, né? Tem dois Budil agora ali? Vamos só. É... Vamos... Aixe, não era isso que eu queria. Nossa, o Sol é muito pequeno, né? Olha isso. Bom, os três eram. Me dê um pouco de Potions e dinheiro. Para não forçar muito o Sol. Tinha um computador aqui, ó. Mas não, não tem Potion, não. Igual aos outros jogos. Um Eevee, um Pikachu. Bom, aqui a gente viu, né? Um Antilex dormindo. E, bom, é isso aí, galera. Ué, já tinha dois Budils aqui ou é um só? Vamos voltar para explorar para cá, que a gente não veio. Aquela hora. Não pode entrar por ali. Tem que entrar por aqui. Meu Stick. Como é que é? Ah, para o Hopp, o pai dele é um super-herói. O irmão dele é um super-herói. Achei que ele estava falando... O irmão do Hopp é um super-herói. Pô, não é seu neto também? E aí, Capitão Barf, beleza? Você pegou digital ou está com a cópia física? Se tiver a cópia física, mete bala aí, põe no Switch e joga. Cara, eu não acho que tem nenhum risco, não, tá? Existem alguns rumores. Quando lançou o XY, uma galera que logou antes, teve conta banida e tal. Mas a Nintendo, cara, você tem... Hoje em dia é tão confuso esse negócio de conta na Nintendo. É Switch Online, é Nintendo ID, que acho que os caras nem conseguem banir. Acho que eles nem... E nem faz diferença para eles também. Eles devem ter dado cópia promocional para alguns youtubers famosos e tal. Não tem problema. Se você está com o digital, ele provavelmente não vai deixar você fazer o download antes da... Antes do dia, da meia-noite do dia 15. Mas tenta aí. Metatronx, cara... Se vale a pena o jogo para fãs antigos... Eu acho que todo jogo de Pokémon vale a pena, tá? A diferença é se vale a pena pagar o preço que ele está no lançamento ou se vale a pena esperar mais para jogar depois. Se você estiver muito hypado, se você estiver muito na pegada de jogar, cara, e você tivesse a grana... Eu aconselho você a pegar, porque tem muita coisa nova nesse jogo. Não são só Pokémons novos. Mas tem muita... Muita mecânica nova, né? Então... Eu acho que vale a pena para jogar antes e descobrir. Se você não tem nenhuma pressa, acho que vale a pena esperar as reviews. Na minha opinião, cara... Joga o quanto antes. Pokémon, sei lá. Eu jogo Pokémon desde o Red Green. E, cara, eu nunca me arrependi de comprar um jogo. Sam e Moon não foram todos legais, concordo. Mas, mesmo assim... Acho que vale a pena jogar, entendeu? Passar aventura. Fala, Degama. Ah, dá para fazer download, mas ele não deixa você jogar. Entendi. Vou tentar pegar esse Pokémon aqui na surpresa. Fala, René. Eu peguei uma cópia física. Cara, esse Pokémon aqui não passou em nenhum trailer, né? É a primeira vez que você vê esse Pokémon. Nikit. Sabe quem a gente consegue capturar? Ah, ele tem cara de ser de fogo, né? Vermelho, assim. Se você der um Atorgun, ele deve morrer. Vamos ver. Cara, René, como eu não sei, sinceramente, se tem algum problema para... Imagina, Metatron. Como eu não sei se dá algum problema para a loja ou não... Eu prefiro não falar o nome da loja, cara. Mas é uma loja aí. Se você colocar no Instagram, procurar aí lojas de... Ou no Facebook, colocar lojas de... Especializadas em coisas da Nintendo, você acha essa fácil, cara. Como eu não sei, eles não anunciaram, né? O jogo e tal que eles tinham, eu prefiro não falar. Vai que eu ferro os caras, né? Legal essa pegada de ter Pokémon na grama assim, né? Se eu for correndo, será que eles... Ah, se eu for correndo também pega. Não precisa ir devagarzinho, não. Nossa, level 5. Eu vou... Esse aqui eu vou tentar ir preenchendo a Pokédex quando for jogando. Não agora, porque agora eu estou na pegada de querer explorar mais o jogo. Mas eu vou querer pegar todos de todas as rotas mais para frente. Ah, ele já fala aqui se o ataque é efetivo, não efetivo, super efetivo. Legal. Cara, aqui em São Paulo tem, você acha, meu? Dá pra achar sim. Não, não é Potembro, eu quero Pokébola. Galera, lembrando, dá um follow no canal, é de graça. Vai ficar aí no meio de um monte de canal que você dá follow. Não vai atrapalhar ninguém e ajuda a gente pra caramba. Quem puder ir lá no YouTube também. Braptor Gaming, dá um follow. Ah, o XP Share aqui é automático. Todo mundo ganha automático e ganha quando você captura Pokémon também. Bem, bem caridosos com XP, né? Pra cá ainda não dá pra ir, né? Beleza. Vamos ver esses Pokémon que a gente pegou. Mystery Gift. Get the Wild Area News. You're not connected to the internet. Your game will be saved. O que que isso faz, será? Ah, provavelmente os serviços online não estão funcionando ainda. Faz sentido. Então, não tem respondendo aí... Cadê? Se tinha algum risco. Capitão Barf, se tinha algum risco aqui de jogar o jogo antes. Não tem não. Até porque os servidores não estão funcionando. Não estão ligados ainda, provavelmente. Vamos ver o que que é esse aqui. Tipo, Dark. Beat Up. Hum, legal. Ah, esse deve ficar na minha party. Esse aqui. Como é que eu faço pra ver a ability dele? Ah, tá ali embaixo, né? Ah, restaura HP quando ele come uma Baron. Beleza. Teco. Ah, ele tem Bite. Porra, bom, hein? Qual que é a ability desse? Runaway. Eu posso fugir sempre que eu quiser. Tá bom. Capturar essa Ulu e aí a gente segue em viagem. Ah, deve ir dar já. René Keller, valeu pelo follow, mano. Vamos junto. Oh, mana. Ah, tá bom. Oloom Oloom Tipo normal Fluffy Olha Que legal essa ability Eu tomo metade do dano De tudo que for Ataque físico Mas tomo o dobro de dano de Pokémon fogo Defensa Curl, Grow e Tackle Nada demais Beleza Eita Que isso Ah Só aperto o L O analógico, o botão do analógico esquerdo Ele assovia e chama o Pokémon Ah Dá pra pegar dois itens de uma vez agora Bom Não vamos dispensar nenhuma XP que aparece também né Assim que eu recuperar a vida dos outros Pokémon Eu ponho eles pra lutar também Pra gente ver como é que são os sprites deles Não sprites né, nem são mais sprites né Como é que são os modelos deles aqui Essa loja tá level 9 Essa loja tá level 9 A gente não passou nem na primeira roca É bom que os ginásios Ah, agora soube de sumir Ah não, tô aqui É bom que os ginásios tenham um nível bem alto né Se tiver um ginásio por exemplo na segunda cidade só Eu vou só batalhando com o Pokémon do mato Nem treinador ainda Eu vou chegar a level 20 Whitehurst The Ultimate Charizard E a estação né Ah, uma lojinha Eu tenho quanto? 31 mil Nossa moço, se é assim Me dá aí 6 potions Me dá uma antídoto Que ninguém quer Pokémon Poison, ninguém quer Pokémon Burn Ah, ninguém vai ficar congelado agora né Totalizado pode ser vai Galera Quando eu for jogar o Sword Fiquem ligados no canal aí Quando eu for jogar o Sword Provavelmente eu vou fazer um Nuslock Hein, do Sword Nuslock pra quem não sabe É um conjunto de regras diferenciadas né Que se um Pokémon morre E você tem que colocar ele no box Não pode usar de novo Só pode capturar o primeiro Pokémon que aparece em cada rota Mas as regras podem deixar o jogo um pouco mais difícil E aí no Sword eu devo fazer Uma run de Nuslock Óbvio não vai dar pra ser randômica né Provavelmente não tem ainda como mexer nessas coisas no jogo Mas... Devo jogar E pra quem gosta desse tipo de desafio Lá no nosso canal do Youtube Tem vários outros A gente jogou o FireRed A gente jogou o Platinum A gente jogou... A gente jogou o Emerald eu acho Jogando o Randon no Zlock Foi bem legal Bom, esse aqui é o campeão da região e o irmão do Hop Bom, a gente chegou na... Ah é, a gente... Nossa, eu até tinha esquecido que a gente tava indo atrás da Pokédex né Tá certo Bom, eu tenho o que dizer pro professor Magnolia que tudo... professora né, que é professora eu acho Tudo que parece maravilhoso O grau ali dessa geração É o grau ali dessa geração Uma verdadeira campeã quando se trata de ajudar você a achar o seu caminho por aí Ah não, o Yampa é o Pokémon mesmo E ela é a Sônia Eu gosto como ela cozinha Ela faz... Ela faz uma comida que você pode engolir toda de uma vez É, eu não... eu não olhei muito os Pokémon dessa geração não Eu não sei muito o nome deles não Como vocês puderam perceber já errei vários aqui né Eu não... evitei um pouquinho de spoiler nessa... nesse sentido Fala Astóbio Fala Calanguinho Fala Calanguinho Muito bom... hein... já pegou o teu nothing Eles gostaram dessa ideia da Pokédex ser um, quer dizer, o celular ser um Rotom, né, no caso, né? Rotom Phones. Cara, isso é muito horrível, você pegar um Pokémon e escravizar ele pra ser seu celular. Como se não fosse já horrível você criar ele pra batalhar, fazer rinha. Você ainda tem que usar os Pokémon de celular. É, você parece saber bastante sobre Pokémon. Sim, eu sei. Morou. Bom, agora eu tenho que ir pra Rota 2 e falar com a Gran. Cara, muito pouco, por enquanto, pra dizer, assim, as batalhas, o jogo tá bonito, os menus tão legais, a movimentação tá bacana, os mapas tão bem bonitos. Mas, batalha tá fluida, tá legal, tá num ritmo bom, não tá uma batalha lenta, não tá uma coisa muito rápida também. Tô gostando, por enquanto tô gostando. Essa, pra responder essa pergunta de maneira curta, sim, tô gostando. Que bom, acabei de comprar uma cacetada de poxa, não ganhei mais uma. Beleza. Galera, antes de eu seguir aqui, eu vou soltar um Edge que eu precise pegar uma água e ir no banheiro rapidão. Quem puder tancar o Edge aí, quem tiver de bloco, puder desligar. Se não quiser desligar e quiser ficar vendo aí, ouvindo a musiquinha também do jogo, fica à vontade. A decisão é tua, mas se puder tancar o Edge, ia ser sinistro. É rapidaço. É rapidaço. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, pelo menos o foco aqui Pela primeira vez Eles não estão falando de colecionar Pokémon Ter Pokémon Conectar com Pokémon Eles estão falando de batalhar mesmo, né? É, rinha de Pokémon mesmo Aqui não tem... Não tem papo torto O papo é reto É treta Centro Pokémon Bonitinha a casinha Centro Pokémon Ah, eu podia ter colocado não Ai, que besta Vou montar um pouco o volume do jogo pra vocês Bom O computador é um róton também Desejo escravizar todos os rótons que tem Beleza O carinha tá indo pra... O Hopp tá indo pra rota 2 Isso Isso é o Name Hater Ah, olha isso Ele é o Name Hater Ele é o carinha que lembra os golpes E ele é o carinha pra esquecer golpes também Tudo no NPC só No Centro Pokémon Show de bola Eita, quem que deu o follow aí que eu não consegui ver? Lan Ramalho Valeu pelo follow Muito obrigado Seja bem-vindo ao Bratador Gaming E aqui é a lojinha Mas a gente acabou de comprar algumas coisas Será que dava pra comprar Poké-Bola? Não tinha Poké-Bola lá na outra, né? A gente já falou com a enfermeira